Música Hoje nós lançamos a nossa campanha do agasalho. Essa campanha chega numa hora importante justamente porque com a chegada do inverno a gente lança a campanha e a gente está arrecadando roupas novas ou em bom uso, cobertores novos, produtos de higiene, produtos de limpeza e um pedido especial para absorventes femininos. Nós temos 102 entidades cadastradas no Fundo Social. A gente espera que com a arrecadação possamos atender a todas as entidades. Música Numa das reuniões gerais, alguém deu uma ideia de a gente fazer uma campanha de arrecadar alimentos e produtos de higiene. E aí a partir disso a gente conversou todo mundo em gestão nas reuniões e teve a ideia de fazer essa integração solidária. E eles ficaram muito engajados, gostaram demais, foram participando e conseguiram tudo o que a gente pode ver aqui, ainda mais coisa, que a gente também vai doar para o projeto Menina Mãe. Além da campanha que terá 41 postos à disposição para arrecadação, no lançamento foi anunciada a ampliação de abrigos para pessoas em vulnerabilidade social. A cidade vai contar com mais de 300 vagas. E com isso conseguiremos atender as pessoas que mais necessitam nesse inverno. É a questão da segurança, é o frio, é a alimentação, é a visão da prefeitura para as pessoas que mais sofrem com o inverno. É no inverno que a temperatura cai, os nossos corações têm que se aquecer ainda mais e aumentar os nossos esforços para que a gente possa arrecadar e possa trazer benefícios para as pessoas que mais precisam. Nem que seja um simples abraço.